O Parlamento Nacional lamenta a comunidade de bebê na placenta e espaço público. Deputada Maria Gurumali Barreto, com a comunidade de bebê na placenta e espaço público, lamenta que teve seu ato com a comunidade de bebê na placenta e espaço público. A situação é o Santuário João Paulo II, mas a Liliu é a parte de Itaçaí, que é a vida que tem, mas o ambiente é saudável. A situação é a vida que tem, mas o ambiente de bebê na placenta e espaço público. A situação é a vida que tem, mas o ambiente 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 é a vida que tem. A situação é muita importante, a presença é a presença de Itaçaí e o ambiente é a plenária. O estado de Itaçaí e o setembro, onde a vida é a vida que tem, mas o santo Padre Francisco viseu o T gezeigt. A equipe da cobertura é GEMEN.